Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Browning falando, mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. A iluminação não tá muito legal, mas deixa eu ver se dá uma cogida aqui, aperta pra cá, foda-se, é desse jeito mesmo. Cara, vamos lá, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Mas antes eu queria avisar uma parada a vocês, tá? Eu tô querendo entrelaçar alguns conteúdos da minha parte, cara, e vocês já estão percebendo aí. Vocês estão vendo que eu tô publicando alguns vídeos curtinhos, né, com fundo, um vídeo num formato diferente, com tela de fundo, vídeos em vertical, né, de um minuto, 30 segundos. E pra quem não sabe, né, cara, tem uma rapaziada aqui que não acompanha, tem uma galera aí que só acompanha YouTube e tudo mais. e eu, graças a Deus, né, cara, e graças a vocês também, né, cara, porque vocês começaram a alavancar meu conteúdo aqui, eu tô tendo muito sucesso lá no TikTok, né, o TikTok é uma plataforma de vídeos curtos e eu tô com quase 800 mil seguidores por lá, só que lá eu não falo só do Botafogo, lá eu falo de tudo. Campeonato Brasileiro, Champions League, os outros times, seleção brasileira, tudo. Eu falo de tudo do futebol lá. E aí, evidentemente, né, tem alguns momentos que eu falo do Botafogo. E aí, todos os vídeos que eu faço lá do Botafogo, eu tô publicando aqui também, tá bom? Então, podem ter certeza que cada vez mais vai ter conteúdo desses vídeos curtos, né, sobre o Botafogo, com curiosidades, histórias, enfim. E cada vez mais a gente vai ter esses conteúdos se entrelaçando, certo? E se você tiver curiosidade, pô, Brownie, sempre quis ver você falando sobre outras coisas além do Botafogo. Você tem duas opções, vai no TikTok, né, e vai lá, Brownie Oficial, você vai encontrar meu conteúdo, ou o outro canal que eu tô criando aqui no YouTube. Eu tô com quase 5 mil inscritos já, que é o canal do Brownie, beleza? Se inscreve aí, o link vai estar na descrição. Gente, vamos ficar atentos na tabela de hoje, né, nos jogos de hoje, pra falar a verdade, né, seria daço. São três jogos pra gente ficar ligado e ligar o secador, tá bom? Eu acho que ainda é importante, né, o Botafogo tá com pena a seriar, mas é importante ligar o secador, tá bom? A última rodada foi ótima, seria melhor ainda se o Botafogo tivesse vencido, mas, enfim, agora é fazer a parte contra confiança. Não pode pensar em outro resultado que não na vitória, nesse jogo contra confiança. O Botafogo, ele vai enfrentar o Confiança na quarta-feira e hoje nós teremos três jogos específicos pra gente ficar ligado aí, tá bom? E amanhã tem mais três, né, se eu não me engano, né, são três. Tem Curitiba, tem o CRB e tem a partida CRB e Sampaio, amanhã tem Vasco e Guarani no Brinco de Ouro. Esse jogo vai ser definitivo pra uma das equipes e tem o jogo do Curitiba, tá bom? Hoje nós temos aí o Havaí indo jogar contra o Brasil de Pelotas, tá bom? Fora de caso, o Brasil de Pelotas já tá rebaixado, mas numa dessas ganhou do Náutico, né? O Náutico perdeu o Brasil de Pelotas. Então o Havaí que se cuide, o Havaí tá perdendo muitos pontos pra equipe da parte baixa da tabela, certo? O Havaí empatou com a Ponte Preta, o Havaí perdeu pro... perdeu pro Confiança. O Havaí... pra que que o Havaí perdeu o último jogo, cara? Caramba, agora eu me esqueci, mas... Foi pro Operário, né, cara? O Havaí perdeu pro Operário. É... Tem... tem mais uma partida, cara, o CSA... Caramba, cara, que vai visitar o Vitória, né? O CSA vai enfrentar o Vitória fora de casa, querendo sobreviver. Então esse jogo vai ser difícil pro CSA, esse jogo que acontece hoje. Eu vou torcer pro Vitória... Até porque eu quero que o Vitória fique na segunda divisão, cara. Eu não queria que o Vitória caísse, não. É engraçado, né? Um time rubro-negro, mas eu gosto do Vitória. É... E o... Eu acabei esquecendo de informar que amanhã o Coritiba enfrenta o Operário, tá, gente? Né? Um jogo aí de adversários estaduais, né? Dois times do Paraná. É... E além disso, né, a gente tem hoje no Serrinha, né? E a tendência, vamos colocar assim, é o Goiás ganhar. Então por isso que o Botafogo tem que fazer a sua parte ganhando confiança. É... É Botafogo... É Goiás e Ponte Preta, tá? Goiás e Ponte Preta. Ponte Preta que em breve enfrenta o Botafogo. Daqui quase uma semana o Botafogo enfrenta a Ponte lá em Campinas. Eu tô doido pra ir pra esse jogo, né? Será que eu consigo? Mas enfim... É... E aí a gente vai ter que ligar o secador. Mas, analisando o time do Botafogo também. Muito se fala, né, cara? Na dúvida sobre o Shai em campo diante do Confiança. É... Olha, eu não duvidaria. Eu acho que se eu fosse o pessoal do Confiança, eu me prepararia pra uma possível... Vamos dizer que o homem aparece lá, meu irmão. E aí botou o cara em campo é perigo. Certo? Mas... É... Se eu tivesse que seguir, assim, a minha intuição... É... Eu acho que... E até o mais seguro, né? Eu nem gostaria que o Shai jogasse esse jogo pra ele resguardar o tornozelo dele. É pra jogar contra o Vasco até... E até contra o Vasco, porque o jogo é domingo. Eu... Eu... Eu não sei se... Se ele vai estar nas melhores condições. Então, eu diria que ele... Se o contra-confiança era melhor resguardá-lo. É... E aí eu acho que o Anderson vai manter o básico, cara. Eu não acho que ele vai colocar três volantes. Eu não acho que ele venha colocar... É... O Luiz Henrique. Eu acho que ele não tá fazendo nem por onde entrar. Quem dirá ser titular. Eu acho que ele vai colocar o Marco Antônio mesmo como um meio campista. É... E aí eu gostaria de ver aquelas variações que eu falei no nosso último vídeo, né? Que a gente publicou aqui. Com o Marco Antônio, às vezes, abrindo pelo lado. O volante aproximando dos jogadores de frente. E o Diego Gonçalves fechando junto com o Navarro pra pisar na área. Eu acho que seria muito interessante essa ideia pontual em alguns momentos de subida do Botafogo pro ataque. Enfim... É... E aí, cara. A gente vai enfrentar um confiança, né? Que talvez não esteja na sua plenitude de confiança, né? Fui redundante aqui agora. Mas o confiança, ele vinha muito bem. Né, cara? A confiança tava praticamente rebaixada em último lugar. Aí trocou de técnico. Saiu o Rodrigo Santana. Entrou o Luizinho. Né, cara? Meio que pra... Ó, meu irmão. Vamos tocar aqui a parada. Vamos ver como é que a gente planeja o ano que vem e tal. E o Luizinho foi dando corpo pra essa equipe. O confiança, ele começou a jogar bola, né? Começou a sair de trás. Jogar futebol de fato. Arrancou empate no Conte Pereira contra o Curitiba. Deu calor. Venceu o Havaí, né? Cara, começou a fazer pontos assim que ninguém imaginava. E começou a subir, né? Passou do Brasil de pelotas. E aí teve confronto direto agora com o Londrina. E acabou perdendo. Então, confiança deu aquela baixada na bola. E aí, cara, de duas uma. Ou eles vão fazer um jogo muito concentrado pra tentar revigorar as energias contra o Botafogo e tirar pelo menos um ponto do Alvinegro e do Newton Santos. Ou eles vão entrar meio que, putz, cara. Agora complicou de vez. E realmente pode ter complicado. Mas ainda tem seis jogos pros caras. De qualquer maneira, cara, é uma equipe que ela tá muito... Ela tem uma saída de bola qualificadinha. Pra, assim, obviamente, as condições de recursos da equipe deles. Uma bola aérea ofensiva que é perigosa. Então, óbvio que a gente tem o adendo do Carly, né, cara? Mas é uma bola aérea perigosa da equipe de confiança. É um time que envolve muito o adversário. E o Botafogo vai ter que ficar atento. Acho que é aproveitar os espaços nos contra-golpes também, né, cara? Claro que o Botafogo vai ter que digitar o ritmo do jogo. Mas é aproveitar os espaços deixados pela equipe do confiança em um determinado momento pra tentar abrir o placar. Seria muito bom o Botafogo abrir o placar cedo, cara. Porque aí não vai ficar aquela pressão. Quem substitui o Xai? Eu acho que o Marco Antônio fica bem perdidão no campo. Se o Botafogo abrir o placar antes dos 20 minutos do primeiro tempo, eu acho que tende a ser um jogo mais tranquilo. com o Botafogo conseguindo fazer variações com mais calma. Se o Botafogo, ele leva o 0x0 pra segunda etapa, vai ser aquela parada de, putz, cara, com o Xai não tá encaixando. O que a gente vai fazer? E aí pode ser que complique o jogo. Então eu acho que vai ser muito importante o Botafogo começar com tudo, né, claro, com responsabilidade defensiva. e conseguir chegar ao gol, né, logo cedo. Uma parada que também murchou o confiança no geral, né, cara, foi a eliminação na pré-Copa do Nordeste, né, que tá rolando a eliminatória da Copa do Nordeste já esse ano, pro ano que vem. E aí, cara, o confiança foi eliminado nos pênaltis pro Souza, né, cara. Isso dá uma baixada nos ânimos do clube, né, inclusive. E se tiver que ficar ligado aí na galera, né, cara, dos jogadores aí do confiança, tem o Lohan, o Rafael Vila, que é o camisa 11, cara, tinha até o Daniel, que era um cara muito perigoso, que deu trabalho pro Diego Loureiro, pros jogadores do Botafogo, no primeiro jogo, né, cara, mas ele já deixou o confiança, né, ainda bem, né, foi jogá-lo no futebol da Oceania. E além disso, né, você tem que tomar cuidado, né, com um sujeito aí que gosta de fazer gol no Botafogo, né, que é o Hernani, né, cara, aquele mesmo Hernani brocador que fica no banco e entra no segundo tempo, tem que tomar cuidado. E aí, cara, a gente vai pra esse jogo com toda a atenção do mundo. Só deixando claro, galera, como é que vai funcionar aqui. Devo fazer mais um vídeo aqui temático, né, inclusive deixem aqui um tema específico pra fazer um vídeo, tá. Quero fazer aqui um vídeo à noite falando um pouquinho, não só sobre o jogo, informações do jogo, mas também dos resultados que nós vamos ter nesta terça-feira, né, das partidas que interessam ao Botafogo na tabela. E evidentemente, cara, a gente vai organizar a quarta-feira com outros vídeos, né, com outros conteúdos. E talvez uma live pré-jogo ali, cara, que eu vou chegar muito cedo no Nilton Santos, talvez uma live pré-jogo ali direto, né, do local onde eu estiver num bar. Fechou? Tamo junto, abraço, fui!